E aí pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. Olha aí pessoal, as galinhadas, tudo querendo comida. Pessoal, a gente vai mostrar para vocês aqui mais uma vez. Olha aí, forte temporal, aproximando novamente aqui da gente. A gente estava fazendo uma adubação na cana-de-açúcar. A gente parou devido... Olha aí. Já começou o vento de novo pessoal. E pense no calor que está aqui. Pense num ar abafado, um ar quente. Mais um ar quente, quente, quente. Está ventando e aqui o braço está esquentando pessoal. De tão quente que está o ar aqui hoje. Com certeza vai vir chuva pesada novamente. Olha aí, bastante raio relâmpago caindo já de novo. Lá pessoal, é a cidade perto de casa aqui. Lá já está chovendo. Olha aí pessoal, poeirão, já começou tudo de novo. Dá uma olhada. Olha aí pessoal. Olha aí. Eu estou falando pessoal, eu estou falando que vai vir chuva forte de novo. Dá uma olhada pessoal. Olha. Meu Deus do céu. Aqui pessoal. A gente está ficando no máximo dois dias sem decorar. Depois já vem com tudo de novo. Dá uma olhada pessoal. Olha aí. Olha aí. Que que eu acabei de falar com você. Aqui pessoal. A dois a onze mil aí ó. Olha o perigo pessoal. Estou falando pessoal aqui. Ele vem vindo pessoal. Mais uma vez. Vem chegando o temporal aqui para nós. E infelizmente. E infelizmente é rezar pessoal. Para que não aconteça nada grave pessoal. E infelizmente está chegando com tudo pessoal. Mais uma vez. Qual é a nossa preocupação pessoal. Sem a gente descartando a casa. 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 Muito pessoal. Essa força aqui ó. Onze mil pessoal. Olha aí pessoal. Olha aí pessoal. Olha aí pessoal. Meu Deus do céu pessoal. Vamos embora aqui pessoal. Vamos embora aqui. Vamos embora aqui. Que hoje. Não é minha brincadeira. Aqui pessoal. Já estourou esse pé de goiaba aqui ó. Em cima do nosso galinheiro aqui pessoal. Olha aí ó. Rapaz. É chuva demais pessoal. Mais um temporal chegando com força aqui para a gente pessoal. A gente vai pegar esse pau aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai escorar isso aqui ó. Colocamos isso aqui pessoal. Só para segurar esse pé de goiaba que caiu aí ó. Dá uma olhada pessoal. Olha pessoal. Lá ó. Dá para ver a cana vai ó. O herão que levantou lá ó. É fã da cana ó. Tá vendo? Olha aí. Pessoal é esse pé de manca aqui ó. Ele vai cair. Tá muito lindo ó. Só para ver. É fã de manca. Final. Tá vendo pessoal. Olha aí. A gente vai. ficar aqui que a gente é perigoso um galho dessas árvores escapar e vir na gente aqui esse pé de manga ele vai cair infelizmente olha aí pessoal e a gente tem que levar olha aí pessoal do céu a gente tem que levar um camarada embora ainda a gente está fazendo esse vidinho para vocês aqui hoje de tarde se não acabar a internet a gente vai mostrar para vocês hoje ainda pessoal olha aqui olha isso pessoal dá uma olhada nisso aí olha lá pessoal a tempestade de lá que está passando de poeira pessoal a gente vai ficar por aqui o tempo está feio demais e a gente não quer ficar aqui não hoje não é dia de abusar o medo da gente pessoal é aquele calipro cair também pessoal a gente vai ficar por aqui que o tempo que o tempo está muito feio demais e como eu disse para vocês quando o temporal está forte não é bom brincar olha aí pessoal olha aí pessoal olha aí pessoal olha aí pessoal e aí E aí